Assinámos hoje o protocolo entre a Câmara Municipal do Seixal e a CGTP-IN para a instalação do espaço de memória. Mas com este protocolo nós conseguimos efetivamente ter no futuro, dentro de cerca de dois anos, não só esse espaço de arquivo, como também um conjunto de elementos que nos permitem estudar melhor e perpetuar para as gerações futuras aquilo que foi a história do movimento sindical português. Estamos a falar do património histórico do movimento operário e sindical. Que a CGTP vem preservando e que vai instalar aqui. Estamos concretamente a falar de um património que tem muitas dezenas de anos, com registros muito variados, quer daquilo que foi a intervenção da CGTP ao longo destes 48 anos, quer simultaneamente da atividade de sindicatos seus ao longo, inclusive, de muitos anos antes do 25 de Abril. Portanto, é um património que, sendo nosso, é simultaneamente um legado que temos que preservar, mas particularmente por à disposição de todo o povo português e particularmente da população do Seixal. Só de parabéns à Câmara, só de parabéns ao município, à nossa população e à CGTP por trazer para o nosso Conselho este acervo nacional de grande valor. O país também fica muito bem representado no Seixal e na história de trabalho. A utilização de um espaço que seria certamente utilizado para a especulação imobiliária e não daria, não traria nenhuma mais-valia para a população, nem para a história do movimento operário ou para a cultura do povo, concretamente aqui do povo do Seixal, e com a aquisição destes terrenos por parte até da autarquia, digamos que essa perspectiva da especulação foi gorada e, de alguma maneira, o património que era a Mundete reverteu em benefício dos trabalhadores, não monetariamente, não em termos de valor de moeda, mas pelo menos em termos de simbolismo, isso é extremamente importante. Estamos a intervir para dar nova vida à Mundete, para que a Mundete seja, no futuro próximo, não só um centro de património e de história, mas acima de tudo um centro de vida com expressões culturais, ambientais, desportivas, de lazer, e que de facto nós consigamos até 2023 fazer este caminho. Estamos muito empenhados, estamos a trabalhar muito para esse objetivo, para que a Mundete tenha uma nova vida e essa vida seja para a nossa população.